Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Homens armados renderam segurança do pátio da empresa Ivaim, Sentinela do Sul, na madrugada dessa terça-feira. Do local, segundo informações, 80 baterias de 150 amperes, utilizadas para equipamentos pesados e 22 mil metros de cabo de cobre, avaliados em R$ 78 mil, foram levados. O crime ocorreu por volta das 11 da noite da segunda-feira, mas o segurança ficou amarrado, preso em uma sala, até às 4 e meia da manhã de terça-feira. A brigada militar foi acionada e efetuou buscas nas mediações. A Polícia Civil irá investigar o crime. A empresa trabalha na obra de duplicação da BR-116. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto